A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As outras duas portas que dão a impressão de ser as teclas de um piano, era nosso bar, nossa venda na beira da estrada. As minhas irmãs, que eram adolescentes, diziam que assim que me pegaram no colo, eu dei uma bela mijada para cima. A CIDADE NO BRASIL Meus irmãos não conseguiram fazer a escola formal, tinham apenas algum período de curso rural. Minha mãe não sabia ler, nem escrever, era analfabeta, mas meu pai sabia assinar seu nome, Ernesto. O que significa o combatente leal. Ele tinha esquizofrenia. No intervalo das internações, ele fazia filhos na minha mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela colcha de retardo que tu me deste, meu café-sal em flor, tanta flor, meu café-sal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seus lábios de rosa para mim sorrir Minha voz que me enlhece desde seu olhar Lindo da perigo eras como capetela Meu irmão Antônio era um excelente cavaleiro Ele ia namorar a cavalo Uma vez foi namorar a cavalo e na volta dormiu em cima do animal Só foi acordar num pasto orvalhado pela madrugada Minha mãe costumava enfaixar os meus pés Dos pés até a cabeça Para que eu virasse um pacotinho facilmente manuseável E lá ia eu para o cafezal Para debaixo de um pé de café Enquanto minha mãe carpia as ruas do cafezal Mais velho, já em Sorocaba Eu me deslumbrava com o arrozal dourado Ali todos atados no arame simpó Cercados pelos lençóis que nós levávamos de casa Inflados pelo vento Navegando o ar dourado Como se fosse uma chancada nos cachos de arroz Fazendo uma espécie de cabine Para que o arroz não se espalhe na cidade Ele era um homem muito rude Mas também muito bem-humorado Chamava a esposa dele, minha tia Josefa, de capivara Capivara! Chamava de gazeta Gazeta! Está na hora de esquentar a água, gazeta! E minha tia Já vai, Toninho, já vai! Minha tia mancava Tinha uma perna torta Mas que não foi bem enfaixada quando era criança Coitada da minha tia Josefa Uma vez ganhou a sorte grande Achou dentro de uma barra de sabão Uma chave Ela tinha ganhado um prêmio Era um concurso Não sabia Jogou a chave na barroa Perdeu a casa A letra A gente tinha que olhar para cima Sempre que alguém batia no portão Dona Adelaide, tem salsinha? Tem! Tem chicória Tem almerão Tem alfácia Cheiro verde Arlequim E manjericão Garrafa e compra litro Compra também pirulito Feito de bosta de cabrito Zoiudo! O zoiudo era carteiro Era dos correios É Tanajura É uma formiga que A gente punha dentro da caixa de flosco Escutava como se fosse rádio O barulhinho dela parecia um rádio Isso aí a gente comia frito Aquelas pindonas Minha avó Minha avó agenciava as preseções Sem visto gratidos da minha mãe Minha mãe Vencia também Quebranto e mal olhada Ela vencia com um prato Branco Um prato fundo Cheio de água Algumas gotas de óleo Derramadas naquela água As gotas de óleo Pareciam Óleos Na água E ela cortava aquilo com a faca O que eu corto? Quebranto Quebranto eu corto O que eu corto? Mal olhado Mal olhado Eu corto Três ave-marias Ela rezava em silêncio Para dentro Murmurando as orações Ela lia Aqueles riscos enigmáticos do óleo Na superfície da água Minha mãe Recifrava aquilo Minha mãe fazia Uns colares Assim Com Dentes de alho Fritos E me colocava no pescoço Para espantar os vermes Eu ia na escola Com aquilo Rir É o melhor remédio Meu tipo Inesquecível Então me matricularam Numa escola pública excelente Que me ensinou A escovar os dentes E me abriu o caminho Para fora do limite Das quatro ruas de terra Do quilombo da Vila Leão De onde saíram Três escolas de samba Imagina só A alegria A excitação dos ensaios Aliás foi da casa Do toalhinho perfume Que foi o primeiro presidente Da escola de samba Do clube União Recreativo Do clube Dos trinta Que eu vi Um jogo de futebol Na televisão Pela primeira vez Em preto e branco Chuviscava o tempo todo Então colocamos Um pouco de palha de aço Na antena Para melhorar a qualidade Da imagem O Santos jogava Contra a portuguesa Ganhou de três a dois O Santos tinha Pelé A portuguesa tinha um neguinho Que tinha um cabelo Um topete Assim topetudo Cujo nome Era Evair O príncipe Da portuguesa Que era o rádio Com suas válvulas Acendendo aos poucos Como se fosse um filme De ficção científica Metrópolis Hitzlein Dorval Mengálvio Coutinho Pelé e Pepe O Pepe foi bater um escanteio Não tinha muito espaço no estádio O alambrado Estava apertado As vezes os torcedores Enfiavam as mãos Pelo alambrado Pegavam o jogador Pelo pescoço O Pepe Evitando tudo isso Entrou no Abriu uma porta Entrou no vestiário Do time visitante Com sacana Da torcida do São Bento Fechou a porta Estou trancado Dentro do vestiário Se agachavam Para tirar as fotografias Era uma elegância Olha só esse time Todos agachados Na frente Hoje os jogadores Ficam meio com a bunda Para trás Roçando Nos bens Por isso que nós Tomando de sete a um Da Alemanha Entra Tem mulher Entra também Fogueira Entra para a nave E a audiência começou a cair Ele Versão brasileira Que meando Falando palavrões Vai maledeta Desgraciada E no estúdio A gente dizia Vamos bolinha Vamos Arizona Oito quilômetros Peixe de ouro É assim Pobre é que nem barpante Ou está esticado Ou está no rolo Minha voz Minha voz dizia O que é meu É a minha mão É de vir Orequia bela Sou sorela Por ti bela Sou fratele Boca de frate Camparina De fazer sonate Eu não troco Meu ranchinho Amarradinho De se pôr Numa casa Na cidade Nem que seja Bangalô Só me alegra Quando pia Lá pra que Escafandou É o meu Escafandou Chegou Esses Bucólicos Ranchinhos De sapé Abrigavam O maldito Barbeiro Que picou O meu avô O fantasma Do meu avô Apareceu Muitas vezes Pra minha mãe Pra minha avó Debaixo Do cimentão No quintal E vi Meu avô Deitado Uma vela na mão E meu tio Becker Ao seu lado Ajudando-o a morrer Ela começou a ficar Mais tensa Queria Que eu comprasse coisas Paulo Você tem que comprar Aquelas terras Paulo Você precisa Comprar umas galinhas Ela foi ficando Com os olhos Arregalados Como se estivesse Sentindo muito medo Como se estivesse Caindo Caindo Em vazio Escuro Nunca mais A portura Entrou em coma O médico Doutor Espartacos Olha só o nome Do médico Doutor Espartacos Eu acho que significa Um filme Estalhecú Quando Espartacos Entrou no quarto E falou assim Pra minha irmã Silvia Que a minha mãe Não ia durar muito tempo Que era melhor Deixar ela ali Um dia eu recebi Um telefonema Da minha irmã Silvia Quá 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 Paulo O doutor Espartacos Morreu O doutor Espartacos Morreu E o medo De morrer A abogada Minha mãe dizia A senhora Se você for Não quero que você Vai nadar Paulo Mas se for nadar Não entre na água O pagador De promessas Os pais Eram progressistas O pagador Criticava A intolerância Da igreja Da igreja Totólica Eu fiquei fascinado Por essa peça Nessa época Eu tinha uns 17 18 anos Foi pela primeira vez Que eu vi Usei O telefone Também Com 16 17 anos Eu andei De elevador Foi a primeira vez Que eu buscar um texto Na Federação Da Baixa De Teatro Amador Da Baixa Sorocabana Era O alto Da comparecida Italiana Olha só E essa música Essa música Que estava tocando GTM GTM É um afrodisíaco Mais afrodisíaco Que vaselino Os seus inimigos Fugirão dali Um amácio Uma garota mais velha Num muro Temendo que aparecesse A cavalaria Uns cavalos E a minha avó Esperando Lá embaixo Na porta de casa A minha mãe No portão A minha avó Você vai matar Sua mãe Eu e minha mãe Rezávamos Eu chamava a oração E minha mãe continuava O duro Era sair Com o caixão Levar o caixão Lá pra cima Minha mãe agarrada No caixão Dando escândalo Os crentes Cantando seus hinos Com fervor Me deixasse livre Livre Disse a vira pátria É assim Uma vez Eu estava em Nova Iguaçu E uma fã Uns 45 anos Mais ou menos Chegou desesperada Queria meu top Me deu uma nota de dinheiro Não assinei Porque não vou assinar Eu sei que está cana Assinar uma nota Aí ela entregou A carteira profissional Também não vou assinar A carteira profissional Da mulher Não sei que merda Trabalha com a minha Aí Ela desesperada Procurando ali Tirou um atestado médico Me deu Eu naquela época Botava sempre um beijo Quando era mulher Um abraço Quando era homem Tá assim Um beijo Depois eu olhei Para uso interno Tópico na vagina É um diploma De curso de correspondência Comercial Por correspondência Eu tinha Eu tinha 15 anos Tinha 15 anos Me formei em correspondência Comercial Por correspondência É uma coisa importantíssima Viu Cláudia Sabe o que é importante? Quando você quer cobrar Alguém Que está te devendo uma grana Eles ensinam isso Você vai escrevendo Meio suave No começo Você é uma excelente pessoa E tal Depois você fala assim Mas você precisa me pagar Mas você entende Da Escola de Arte Dramática De São Paulo Olha só As minhas notas Lilia Tirei 5 Em expressão corporal Meu nome é Paulo Quer dizer Pequeno Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um